Quando você disse nunca mais, não ligo mais, melhor eu sempre Não era bem o que eu que me dormi E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que informal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio pesou na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é perdido Talvez, se nós, se nós tivéssemos contigo E eu, ou a nós, esse desconhecido O amor 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 Essa voz que chega a demorchar Meu favor, nós ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Quem é que eu sei que eu Para eu querer estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez fui nós Se nós tivéssemos sentido E ouvir com a voz Desse desconhecido Eu sei Que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Não, 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 não Tchau, 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 tchau